E você vê brasileiro em todo lugar do mundo, né? Você vai jogar lá na China, lá no interior da China, tem um brasileiro. Vai na Rússia, lá no Zé Rússia, puta. A gente espalhou pelo mundo, né? Incrível, incrível. O único país que tem todos. E a torcida do Brasil também é diferente, seja onde for, eles fazem mais barulho. Muito barulho, muito. A gente jogava um torneio na Suíça, Montrê. Todo ano a gente jogou vários anos lá, era muito gostoso, né? Aquele lago maravilhoso de Montrê. E aí, uma turma de brasileiros que mora ali na Suíça, na região, assim, eles se juntavam, fazem barulho. Não tem jeito. E o pessoal deve se irritar, né? Porque vôlei nem tanto, mas já vi em tênis umas coisas, os caras querem silêncio. E a torcida do Brasil nem é aí, cara. Exatamente, é. Imagina a golfe em mandíbula, os caras querendo ver o desenho do pica-pau, os caras naquele silêncio. Ê, vai errar! Os caras não têm noção. Exatamente. Exatamente. Obrigado.